TV Câmara Campinas Eu quero agradecer aqui a presença do vereador Luiz Carlos Rossini, membro dessa comissão, vereador Tico Costa e vereador Marcelo Silva. Quero também agradecer aqui a presença, pelo menos por uns instantes aqui, do Rodrigo da Farmadique, que é o suplente do vereador Tico Costa, que esteve aqui presente até agora há pouco. Vamos dar início aqui, então, nessa terceira reunião. Então, primeiro, item 1. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Tico Costa, o substitutivo total do PLC 18-2006, processo nº 221-825, de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos, de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais parte das áreas de arruamento e de praças de loteamento do município de Campinas necessárias aos planos de expansão do aeroporto de Viracopos. Vereador Tico Costa, tem alguma coisa para dizer? Puxa o... Bom, apenas dizer do nosso parecer favorável, dado um projeto importante nessa desafetação, como o próprio emenda diz, para a expansão do aeroporto de Viracopos. Ok, vereador. Vereador Rossini, como vota? Voto favoravelmente acompanhando o parecer do relator. Vereador Marcelo Silva. Acompanho o relator, seu presidente. Ok, vereador. Eu também acompanho o voto do relator. Quatro votos. Está aprovado o parecer do vereador Tico Costa. Segundo, discussão e votação do parecer exarado também pelo vereador Tico Costa, favorável PLC 7-2017, processo nº 222-970, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 3º da lei complementar nº 53, de 20 de dezembro de 2013, que se incorpora da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais a área de propriedade da municipalidade e autoriza a venda a proprietário lindeiro, institui servidões e dá outras providências. Vereador Tico Costa. Nosso voto também é favorável, relatório favorável, senhor presidente. Ok, vereador. Vereador Rossini. Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Marcelo. Acompanho o relator, senhor presidente. Ok, eu também acompanho o voto do relator. Com quatro votos favoráveis, também está aprovado esse PLC. Item 3, discussão e votação no parecer exarado pelo vereador Zá Carlos, favorável PLC 8-2016, processo 221-142, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar nº 76, de 18 de julho. Cadê o processo? Aqui. Passa para o Rossini. De 18 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano local de gestão da macrozona 9, área de integração noroeste do município de Campinas. Quer falar sobre isso, vereador Rossini? Bora que foi eu que dei o... Só para dar uma explanação bem rápida. Essa é uma diretriz viária que foi esquecida, não sei porquê, isso, na macrozona 9, quando dá discussão da macrozona 9, também da aprovação. Mas é uma diretriz que liga o Parque Cidade Campinas, ali na região de São Martins, até aquela estrada do Pari, que vai sair lá em Betel. Então, nós já fizemos audiência pública e também foi aprovada na audiência pública. Eu queria saber do vereador Rossini, como vota. Com esses esclarecimentos... Acompanho o voto do relator favorável ao projeto. Vereador Marcelo. Eu, da mesma forma, até por haver participado da audiência pública, não é, Zé Carlos? Exatamente. Obrigado, vereador Tico. Também estava na audiência pública, o vereador está super esclarecido, acompanho o relator. Ok, então, com 4 votos, está aprovado. Item 4, discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Zé Carlos, favorável ao PLC 10 de 2017, processo 223149, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei 9.475, de 17 de novembro de 97, que desincorpora da Casa de Bens Públicos de Uso Comum do Povo e transfere para os bens patrimoniais, área de terreno e propriedade municipal e autoriza a venda das mesmas mediante concorrência limitada aos proprietários lindeiros. É um... Eu só queria ver, o vereador Tico, que a gente assina tanta coisa, eu só queria ver para falar, para explanar para vocês onde está essa área. É viela. É viela, com certeza é viela, vereador. Normalmente ela vem... Tem um mapa, eu sei que o projeto está, ele está bem fundamentado, e eu faço questão de ver. Eu só queria ver o vereador Marcelo como voto. O relatório é favorável, não é, senhor presidente? O relatório é favorável. Eu acompanho o relatório, senhor presidente. O vereador Tico Corto. Também acompanho o relatório. O vereador Rossini. Também favorável, é um procedimento normal, para permitir que os lindeiros das vielas de pedestres possam ter preferência na aquisição e anexão aos seus lotes. É um procedimento formal, mas que exige um projeto de lei. Então, favorável, acompanhando o voto do relator. Exatamente, é uma viela de pedestres. Está aqui, a certidão gráfica de alienação de passagem de pedestres. Então, eu não sei aqui aonde que fica, mas está... É Rua do Joar, mas não sei que bairro que é esse aqui. Então, tranquilo, acho que não tem problema, está bem fundamentado aqui o processo. Então, com quatro votos, aqui deve ter. Com quatro votos, o projeto também está aprovado. Distrito de Sousa. Distrito de Sousa. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Vereador Marcelo, vereador Rossini, vereador Tico. Também não, senhor presidente. Então, não tendo mais ninguém, nem um projeto mais para ser votado, eu quero aqui convocá-los. Fica o senhor vereador convocado para a quarta reunião ordinária da Comissão de Política Urbana, a ser realizado no dia 15 de maio de 2017, segunda-feira, às 16h30, na sala Silva Pascoal desse Legislativo, aqui no Plenarim. É isso? Silva Pascoal é aqui? Está aqui. Está vendo? Está aqui mesmo. Eu quero agradecer a presença do vereador Marcelo Silva, também do vereador Tico Costa e do vereador Luiz Carlos Rossini. E encerro essa reunião ordinária às 16h46. Obrigado a todos. Tieto... 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 Legenda por Sônia Ruberti